Oi galera, beleza? Manos, espero que sim, e eis que vamos para players aleatórios do Mobile Legends. Uhul! Então, para a gentileza, inscreva-se no canal e simbora! Hoje vamos assistir a... Fefe! Menlailinha! Olha, Fefe, pegamos a partida desde o comecinho, hein? E vamos ver o que vai dar. Então, para a gentileza, inscreva-se no likezão, pá, né? Já falei, né? Rapaziada, falar na truque mesmo, se possível, mano, virar patrocinador aí, rapaziadinha. Porque é o seguinte, mano, quando você vira patrocinador, seu nome fica verdinho, você ganha figura exclusiva, ganha um selinho, dói realzinho, rapaziada. E o canal está quase 300 membros, mano. O que acontece? Todo dia a gente ganha membros no canal e perde membros no canal. Porque quando você virar membro, dura um mês. Então, obviamente, todo dia entra membros e sai membros. Só que a gente ultimamente está ganhando mais membros do que está perdendo. E a gente está quase com 300, mano. E aí eu estou pegando o pé porque dá para bater 300, mano. Caraca, meu. Já para pensar, rapaziada, 300 pessoas que têm a possibilidade de team apoiar. Team apoiando, mano. Caralho, dói demais, mano. O time da Lailinha que já foi de base ali, rapaziada. Já deu ruim ali, ó, para a Karininha. E aqui a Lailinha já está botando a Ranabizinha para a Gloob. Gloob? Que isso? A Ranabizinha ali. Olha o nick da Ranabizinha, bicho. Que isso, caralho? A Lailinha tem início de jogo melhor. Beleza. A Lailinha aqui, se eu não me engano, está Lenda 5, tá bom? Uma temporada resetou, rapaziada. Eu vou dar prioridade, pelo menos, para quem está acima do Lendinha, né? Rapaz, a Lailinha está na dificuldade de fazer o Douradinho, mas fez. Anabizinha está full life de novo. Rapaz, briga de Minions. Nossa, eu fiz uma partida de morro agora, estou lembrando. Caralho, na live uma partida de Bostov, mano. Que partida, mano. Nossa, aquela partida foi boa, mano. O Bio Legends. Bang Bang. Por enquanto, nenhum dos atiradores sofreram ganks. Mas olha a Lailinha no kite, hein? O kite insando a Lailinha malvada, fi. Botando a Ranabizinha para correr novamente. Ranabizinha que não perde tempo, não, viu, fi? Ela vai base rapidozinho. O time inimigo ali, que não tem um tanque, né? Tem o quê? Tem um lingueta, uma Natalia, Lunox, Exborg e também a Ranabizinha. Já o time da Lailinha tem Novari, Atlas, muito bom. Carininha e Lapão. E o pau está cantando lá no midlane, hein? Todo mundo vai para cima da Natalinha. Vão finalizando a bichinha. E a Lunox também vai apanhando. Botam a bichinha para correr. O lingueta pegou ali o brew dele. Todo mundo virando o bichinho. Ele usa. O último mês dá uma combada de qualidade e falece. Excelente qualidade. Lentinha. Olha lá a Lailinha de novo. A take. Ai, Fifi, para. Rapaz, ela que solou ali o... Ela que solou a Ranabizinha. Seu FPS está muito baixo. Reduzir a quantidade de gráficos. Ué, por quê? Esse banga aqui anda... Anda muito instável, viu? Como é? Onde tem o cabo aqui? Não sei. A Lunox fazendo uma bagunça para cima da Novari. Olha a Lailinha, Fifi. Reflexou e vá, pô. Ainda revelaram a Natalinha. Agora que eu fui reparar que não é brasileiro não, né? Esses caramba aí. Que diabete é essa daí, velho? É um sneak doido, né? Parece brasileiro, mas essas bandeiras aí... Não é BR, né, velho? Doideira, mano. Mas bandeira doida, bicho. Nova Lailinha, por enquanto, está andando super bem. Está fazendo o furo do Guerreiro Selvagem. Já botaram novamente a Ranabizinha para correr, hein? Botaram a bichinha para correr. Está se dando mal. Eu acho que é pouco, filho. A Natalinha agora que vai dar uma rotacionada ali para além do ouro, cara. Bisericórdia. Que lerdeza, hein? Olha a Natalinha, filho. Já chegou tomando na boca, bicho. Nova Lailinha já chegou revelando a Natalinha, sapecando ela sem dó. É, filho. O time da Fifi, estou jogando muito melhor. Carinha foi finalizada ali. O Atlasão também. O Lingueta pega mais um. É, só foi nem comentar que estava jogando melhor que tomaram um sapeco lá embaixo. A Lailinha agora errou, hein? Usou as habilidades não na Ranabizinha. Tomou uma pressãozinha. A Ranabizinha agora vai tentar meter uma pressão. Está explorando o shield dela. Mas olha o dano que a Lailinha dá e vapo de novo, rapaziada. Que isso. Olha a Natalinha debaixo da torre. TTT, TTT, TTT e finaliza a... A Lailinha, hein? Olha o Lapão troca de lane ali. O Atlasão errou. O Atlasão dá uma sapecada no nada ali. Apanha horrores. Mas como esse Nick Lilith é popular, né, rapaziada? Caraca, né? O Lingueta tentando roubar o bru da Karininha ali. Vamos dar uma olhadinha no farm geral aqui, velho. Bem equilibrada a coisa. O Atlasão falece lá por cima. A Novária vai indo de base também. Só que não. A Karininha pegou um kill ali, parece. Olha a Natalinha. A Natalinha não adianta muito focar a Karina. Não adianta. A Natalinha não quer saber. Vai para cima da Natalinha. É só a Natalinha segurar um que ela fica imune, né, velho? Mas a Natalinha consegue finalizar. A Natalinha não. A Karina, caramba. A Karina consegue finalizar a Natalinha. E olha a Hanab botando pressão no Lapão, hein. Lapão pulou agora na Hanabezinha. Vai dando ali um combo. Errou. Vai lá e morreu. E olha a Hanabezinha vai... Ih, rapá. Ó. Ok, fi. Que a Novária foi lá e sapecou-lhe a Hanab, velho. Meteu-lhe um dano na cabeça. Ali no mid-lady vai dando ruim para o time da Lailinha. Lailinha vai metendo o Gankas, hein. Olha lá. Vai pegar a Lunoxinha. Lunoxinha que tá modo trevas. Já tomou ult na boca. Toma stunzinho. Vai tomando kite. Oh, kite. Nox vai virar modo luz, hein. Vai virar modo luz. Ih, rapaz. Olha a Lailinha. Tem. A Lailinha ainda levou no Nox, hein. Ai, Fefe. Tá jogando super bem. Hahaha. A Fefe. Minha Lailinha tá jogando bem, hein, rapaziada. Assim, né. Na medida do possível que uma Lailinha faz, né. Porque a Lailinha, cara, ela vem tomando uns buffs aí nos últimos meses. Ela tá ousável, né, velho. Ela bate longe. Agora ela dá stunzinho. Ela tem uma mobilidade até a ser explorada. A Lailinha que terminou, é, Selvagem. Terminou agora imune. É o último inimigo agora. Tá dando mais trabalho, hein. Tá dando mais trabalho. Vai. Olha o Lapão. Vai levando o Exborg. Misericord. Esse lá parece ser meio... Deveras meio me. Olha a Natalinha. Ih, rapaz. A Natalinha sapeca. A Lailinha sem dói. Ainda tem a Novara pra levar junto, hein. A Natalinha vai levando. Rapaz, mas olha lá. Olha pois. Que tapimbas. Rapaz, eu não sei se foi a Natalinha que jogou mal ou foi a Laila que jogou bem. A Lailinha meteu imunes pra cima da... A Lailinha meteu imune pra cima da Natalinha. O Atlas veio e socorreu ela. Ela agora pega o blusinho da Karina. E ainda... Ó, ainda meteu. Ele é ultimate atravessando o mapa. Pegou a Hanabi lá do outro lado. Nossa, a Lailinha está imparável. Lá vem o Exborg. Olho no lance. Ele roda, ele roda. Dá um dano muito bom. Rapaz, lá vai o Atlasão. Mexe a play, hein. Pega, taca pro alto. A Lailinha ateia. A Novara ateia. Parecia que ia dar bom pro time inimigo, mas no final das contas deu bom pro time da Lailinha. A Natalinha renasceu, mano. É Lailinha, Natalinha, Novara. Só tem mulher nesse time, Jesus. Olha lá, tem quanta mulher, mano. Tem, ó. Tem, ó. Tem Laila, Novara, Karina, Natalya, Lunox, Hanabi. Rapaz. É as mulher, fi. É as mulher do Banga. A Karina vai pra lá. A Karina vai pra cá. A Natalinha consegue pegar um kill. O Lingueta mete o combas ali pra cima da Lailinha. Lailinha flash, o Zuimune. Ih, rapaz. O Zuimune tá tentando pegar o Lingueta, filho. Não se abate, não. Linguetinha ficou sapecando o Lorde ali, não sei por quê. A Lailinha foi lá e tem, mano. Olha o X-Borg, não consegue. A Lailinha só vai caetando, mano. Só caetando, só caetando. Só caetando. Ai, demônio. Só caetando e o time da Laila consegue pegar o Lorde, velho. Rapaz, a Lailinha só na sapecada. E olha lá, ó. Vai pegar a Hanabezinha, ó. De longe, ó. Tem. Nossa. Isso é uma Lailinha bem jogada. Rapaziada, tá 13 barra 2 barra 1, hein. Lá vem a Natalinha. Revelado pela Novária da Capoeira. Capoeira pra lá. Capoeira pra cá. Conseguiu levar a Lailinha. A Kareninha vem junto com a Novária e vá, pô, filho. Rapaz, vamos ver aqui, ó. Essa Natalinha que tá com o quê? Tá com sete mares, pá. Nossa, a Natalinha que tá jogando extremamente mal. Porque, mano, convenhamos, mano. Apesar que o Atlas não tá jogando tanto assim com a Lailinha. Eu acho que a Natalinha poderia estar com um desempenho um pouco melhor, assim. Tá deixando a desejar. Mas tudo indica que a partida não vai acabar agora não, rapaziada. O Atlasão tá indo com o Lorde, mano. Tem ninguém mais com ele. A Lailinha terminou agora o Scarlet. Esse Lapinho também que tem uma qualidade duvidosa. Esse Lapinho que certamente não foi no meu canal Buffalo 2. Link na descrição. E assisti o meu tutorial de Lapu. Olha a Novária sapecando ali do Midlane juntamente com a Kareninha. Lá vai a Natalinha pra cima do Lapão. Lapão, ó, Lapão deu stun ali. Vai, vai e vá na Natalinha, filho. Olha a... Mano, a Lailinha... Ih, rapá, o Nox dá modo trevas pra frente. Toma tudo, tem pra tomar. E pegaram a Hanabezinha sem dono. A Hanabezinha que tem selinho, lixo do lixo. Olha a build da Hanab, hein. Hum, vai levando. Errou. Olha, mas... A Lailinha tá batendo de longe, hein, mano. A bichinha tá nojenta, filho. A bichinha tá forrgada, hein. Tá vendo que o ciborgue roda, roda, roda. A Natalinha vai... Natalinha, não. A Lailinha, mano. Eu tô confundindo toda hora a Lailinha com o Natalinha. Lailinha, Natalinha, 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 Lailinha, Natalinha, Lailinha, Natalinha, 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 Natalinha. Olha o Lingueta metendo combas de qualidade duvidosa pra cima da Lailinha e finalizando ela. Essa altura do campeonato já não é tão bom ficar andando sozinho, né, velho. Nossa senhora, mano. O Atlasão, o Lápia e a Novária botaram a Hanabi pra Globo, Globo sem dó e ainda pegaram no 9 brinde. Olha a Natalinha passou no rasante ali, levou um, pulou pra lá, pulou pra cá. A Lailinha foi ali alvejada pela Novária, todo mundo corre atrás da Natalinha. Ela mete um Dibras, o Atlas vai atrás e vai pegar, hein. Dá-lhe a sarrada fatal, dá-lhe o murro no chão, dá tudo, ela dá capoeira e vai-se embora. Só que não, porque o Mino não conseguiu finalizar ela. O X-Borg devolve no Atlasão, virou uma rixa lascada. Rapaz, falar pra tu, hein. Por enquanto eu tô gostando da gameplay da Novária, eu acho que tá boa. A Lailinha também. De resto, eu acho que o time delas aí tá bem mais ou menos. E o time inimigo, eu acho que tá tudo mal, né, velho? Nossa, esse Lingueta aí, pelo amor de Deus, mano. Esse Linguetinha ainda tá conseguindo acertar duas espadinhas. Nossa, e ainda tem garra de asas, mano. Misericórdia. Olha a Lailinha só no kite. Olha a Lailinha no kite, ó. Olha a Lailinha no kite, rapaziada. Conseguiu levar dois abates ali no mid lane. Chega o Lingueta. Ó, não tem erro. Ah, agora o Lingueta conseguiu pegar duas faquinhas aí meio torta. Vai pegar, velho, velho. Mas o suficiente pra finalizar a Lailinha. O Lingueta tenta transitar pelo mapa, não consegue. A Nathalinha pula no meio do Lapo. Nossa senhora, tem um cérebro grande demais. O Lapo vai, pula nela, dá lentidão. A Kareninha, todo mundo persegue a Nathalinha. A Nathalinha vai sendo finalizada. Ih, rapaz, não sei se ela vai conseguir escapar, não. E ela tá tentando ainda, filho. E ela conseguiu, hein. Olha, a Novária tentou revelar a Nathalinha. Não conseguiu. A Nathalinha tá por ali ainda. E a Nathalinha tá louca pra pegar a Novária, filho. Tá tinindo. Tá tinindo. Tá tinindo. E ela vai tentar, hein. Vai tentar e... Não deu. Rapaz. Essa Nathalinha tem selinho, lixo. Com força. Rapaziada, agora vira, vira, virou a Lunox. Vai, faz uma bagunça o Kexborg ali. Conseguem pegar dois kills. Lá vem o Atlas, Novária, Lailinha. Rapaz, a Lailinha que finalizou 17 inimigos. Olha, quase finalizou a Lunox ali. E vá. Tomou Novária asada. Tomou snipada, só que agora é de chama, filho. O Kexborg dando aquela recuadinha. A Novária aplica aquela lentidão. O Kexborg na capoeira. Vai pra trás. O Lingueta tá explorando. Pegar um farm ali nas costas. É o bicho que tá queimando mais energia do que o gordo fazendo dieta. Rapaziada, a Linguetinha não economiza não, filho. Ih, rapaz, lá vem a Natalinha. Já toma Novária asada. Toma a Lailinha. Toma tudo que pra tomar. Dá um recalpéssimo. É finalizado. Nossa. Mas essa Natalha é ruim demais, mano. Misericórdia. Que cara ruim de desgrama, velho. O Lingueta ainda foi finalizado também. Nossa, que bando de povo ruim, credo. Misericórdia. Que show de horrores, viu? Vamos lá. Vai o Kexborg. A Lailinha dá uma tancadinha. O Zoimune. Beleza. Vai Caetano de boas. Beleza, belezinha. 41 a 27. Parece que o time da Lailinha vai pro GG, hein, galera? 18 a bate. Lá vai o Atlasão. Meteu o Surprise. Rapaz, a Ranabezinha se deu mal, hein? Parece que vai pro GG, hein? A Lailinha é um lixo, né? Ela não vai fazer nada agora. É. Ainda levou o Lap, mas foi finalizada. A Lailinha vai dando TTT, TTT. Tem até o Lingueta também. Nossa. Esse Lingueta, pelo amor de Deus, viu? Olha esse Lingueta. Misericórdia. Não é possível, não. O bicho é miserável de ruim. Olha o bicho miserável. Nossa Senhora. Não, mas convenhamos. Quando cai um player com Naked Lilith, mano. Todo mundo já caiu com alguma Lilith no bug. Na moral, mano. Mas a Lailinha é 21 abaixo, rapaziada. Que isso, hein? Rapaz, uma máquina, mano. E a Lailinha sapecou todo mundo. Mas o MVP ainda foi da Novair, mano. Olha, 30 participações de 45. Essa feira aí, bicho. Rapaz. A Fifi. Ela que já foi... Honra Mística. Que no caso é o que? Um Mítico 3 da vida, né? Beleza. Tá com em rate positivo. Em rate geral, tá uma lástima. Misericórdia. Emem Angela. Vixe, Maria. Amei. Bem judiada a coisa. E... Nessa temporada aqui... Tá indo com dignidade, por enquanto. Nessa jornada aí do épicozinho lendinha, né? Então é isso aí, rapaziada. Ficando por aqui. Valeu. Falou e até a próxima.